Vamos lá para o nosso sprint final? Vamos terminar aqui então, né? Vamos terminar. Vamos por aqui, apresentar, compartilhar. Bom, então, quais são os estágios no processo de adoção de um determinado produto? Quais os estágios que a gente percorre, que um consumidor percorre para que ele adote determinado produto? O primeiro, ele decide fazer uso regular de novo produto. Um telefone celular, um carro, uma casa, um picolé, o que seja. Ele decide fazer o uso regular. Aí o primeiro passo é experimentação. O que é experimentação? O consumidor utiliza o novo produto numa pequena escala. Ele vai experimentar aquele produto. Ele vai ver se aquele produto tem o que ele quer. Ele vai ter contato com aquele produto para poder sentir se aquele produto é realmente o produto que lhe interessa. Se aquele é realmente o produto que vai encher os olhos dele. Depois disso, ele vai fazer a avaliação. Ele avalia se vale a pena experimentar o produto novo. Na experimentação, ele utiliza e vê. Depois ele vê se vale a pena ele comprar. Ele pegar esse produto. É a fase de avaliação. Eu vou avaliar se é interessante para mim ou não comprar esse produto. Depois vem a fase do interesse. O consumidor vai atrás de informação. O consumidor vai atrás de informações sobre o novo produto. Legal, eu interessei nesse produto. Aí ele vai atrás de mais informações. Por quê? Porque é para chegar no último estágio, que é a conscientização. Aí não, ele fechou. Vou comprar um novo produto. Tá? Onde que o marketing entra? Na experimentação. Quer um exemplo? Vai no supermercado. Direto tem cafezinho. Ah, quer um cafezinho? Quer cafezinho? Nossa, o supermercado é bonzinho. Tô dando cafezinho. Hum, é gostoso esse café, hein? Que café que é? Vou levar. Tá vendo? Experimentação. Então, ali, o marketing atua. É atuação no ponto de venda. É atuação direta no ponto de venda. Fazer com que o consumidor tenha experiência num produto que a decisão é rápida, num produto que a decisão é agilizada, experimentou, gostou, levou. E entra aqui. Depois que você tem o interesse, aí eu vou dar mais informação para você. Aí eu vou te abastecer de informação. Eu vou te encher de informação. Vou te deixar doido de informação. Para que você possa sentar e falar assim, é esse que eu vou levar. É esse que eu gostei. Entendeu? É isso que é o interesse. Tá? E por último, a conscientização. Os adotantes. Como que funciona? Olha aqui, vem cá comigo. Vem aqui comigo. Dois e-mails são inovadores. Compra, na hora. Não se preocupe não. Se quer inovação, tem inovação, tem daqui, é meu, pronto, eu levo. Treze e-mails são adotantes imediatos. Não passa aquele passo tudo. Ele decide adotar, pega informação, leva. Acabou. 34% é o que eu chamo de maioria... Eu chamo não, né? Os profissionais de marketing. Chamam de maioria imediata. Quem são esses? É uma maioria que adota. Até rápido. Mas precisa de um pouco mais de conversa. 34% é uma maioria posterior. Eles esperam a maioria imediata adotar. Para depois adotar. Então, enquanto os adotantes imediatos adotam. O inovador compra. Eu quero, compro. Não busca informação, ele é inovador, ele vai atrás, compra. Os adotantes imediatos, olha o produto, busca um pouquinho de informação, ou tem uma experiência, gostou, leva. A maioria imediata, ele pega o produto, testa o produto, busca informação, dá uma analisada, leva. A maioria posterior, busca, testa, busca, olha, vê, busca classificação na internet, pergunta para as pessoas, vê tudo certinho, aí adota. É esse comportamento aqui. A maioria posterior faz todas essas etapas. O inovador só aqui. A maioria imediata, só aqui. A maioria, a maioria imediata, não, desculpa, os adotadores imediatos, só aqui. A maioria imediata, muitas vezes aqui e aqui. Tá? Algumas vezes nem aqui. Faz esses três. Algumas vezes faz esses dois e esse aqui. E o, maioria posterior, vê tudo. Por último, os retagatários. É aquele que está preocupado com preço, é aquele que não compra tecnologia, não tem importância. Ah, mas tá, defasa. Não tem importância, eu quero ele, eu gostei, é esse aqui que eu quero. Tá bom? Então, é esse aqui que é o tempo de adoção. E para matar nossas aulas, nossa aula, a influência das características do produto na taxa de adoção. Os resultados podem ser descritos, observados facilmente pelas pessoas. Eu pegando um celular. Eu consigo manipular esse telefone aqui e consigo saber se ele é bom, se ele é ruim, se ele é rápido, se ele é lerdo, se a câmera é boa, se não é. É a comunicabilidade. A inovação que tem nesse produto, aqui, ela é superior a outros produtos? Se for, tá vendo? Já tem uma vantagem relativa. Então, eu já sei como explorar essa vantagem relativa. A inovação corresponde aos valores e experiências dos consumidores potenciais? Consumidor potencial, amigo meu, amigão, falou para mim que ia comprar esse telefone. Porque esse telefone tem uma inovação muito maluca. Eu cheguei, comprovei que tem essa inovação muito maluca. Ela corresponde a esses valores? A compatibilidade. A inovação é difícil ou é fácil de ser aprendida? Porque também não adianta nada você comprar um desse e não saber usar. Você compra o telefone mais evoluído que tem e usa 20% das funções. Pode usar WhatsApp, Instagram, Tinder, Tumblr, Twitter, Facebook e só. Coisa que, sei lá qual que é, faria. Então, você compra uma Ferrari e dirige igual que estivesse dirigindo o Fusca. Então, é a complexidade. E outra, a inovação pode ser experimentada em uma base limitada? Por exemplo, se eu quiser, legal, mas consome uma rede do caramba e eu tenho pré-pago. Minha rede é limitada. Eu posso experimentar essa inovação na minha rede é limitada? Isso é de visibilidade. Se eu puder, beleza. Quando eu tiver mais recurso, eu vou dar mais para ele. Eu vou aumentar minha base. Enquanto eu tiver desse jeito, eu posso, posso. Então, pode ser algo que me leve a querer o produto. Tá, jóia? Tá bom por hoje, né? Na primeira vez, nós fizemos cinco blocos. Cinco blocos de aula. Mas é que é um assunto, nossa, que tem belote demais. Por quê? Porque mexe com a mente do consumidor. Mexe com percepções do consumidor. Não é aquela coisa fechadinha, casadinha. Eu estou falando de algo que nós vamos prever. A gente não sabe. Cada um, a cada momento, a cada estágio de vida, a cada minuto, toma uma decisão diferente. Quantas compras iam ser feitas antes da pandemia e vão deixar de ser feitas por causa da pandemia? Quantas pessoas estão agora reavaliando muitos investimentos, compras, consumo, porque não sabem como vai ser até o final do ano? Quantas pessoas programaram férias para julho e vão desprogramar por insegurança? Ou porque lugar nenhum vai receber pessoas? Então, é difícil, é difícil pensar, é difícil imaginar. Hoje, não dá para eu falar para vocês o que se passa na cabeça de cada um se eu falar, dia 1º de junho a gente volta a presenciar algo. Não sei. Mesmo sendo profissional de marketing, uma outra coisa que eu posso fazer é estimar alguma coisa, é pensar em alguma coisa, é avaliar alguma coisa. Mas eu falar, ó, é assim? Não sei. Não sei. Sinceramente, não sei. Tá? Então, por isso que é um negócio, é um assunto legal para a gente debater, para a gente conversar. Porque tem muita coisa envolvida. Tá? Caderninho na mão, anotem, não deixem de anotar, tá? Pega a nossa live. Pela primeira vez, vocês não vão ter que fazer a tarefa. Vou colocar aquela pergunta lá, porque eu quero que vocês respondam, tá? Mas, pela primeira vez, não vai ter tarefa escrita, vai fazer diferente. Eu quero que vocês analisem um... Um... Uma propaganda comercial, alguma coisa, vocês vão decidir. Uma. De posse dela, vocês conseguem adivinhar como que se comporta o consumidor daquela marca? É isso que eu quero saber. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão gravar para mim um podcast. Um podcast? Isso. Vocês vão fazer um podcast de até três minutos, né? De dois a três minutos. Que eu quero... Onde vocês vão falar. Nós pegamos a propaganda tal, descrevem mais quatro a cinco minutos. Por quê? Porque eu quero que vocês descrevam a propaganda. De uma forma que eu veja a propaganda. Então, uma descrição bem legal. E eu quero que vocês, nessa descrição da propaganda, vocês peguem para mim e mostrem para mim o que vocês pegaram. Quem que é o consumidor desses produtos? Quem que é a pessoa que é direcionada a esse produto? O que ela pensa? Como ela age? Em que estágio do ciclo de vida ela está? Quais fatores psicológicos envolvidos? Oi! É isso que eles estão... É isso que eu quero que vocês façam para mim. Tá bom? Então, vocês vão fazer para mim um podcast falando o que quer para me entregar até a data. Eu vou colocar no portal, tá? Quem quiser mandar por e-mail, acho que é até mais fácil mandar por e-mail, né? Mas eu vou deixar lá no portal, bonitinho, para vocês mandarem. Pode fazer em grupo de quatro pessoas, tá? Vocês vêem uma propaganda, vê, discute, bate um papo, pega, fecha. Aí uma grava, uma só grava, tá ótimo. Tá bom? Vou ficar aguardando. Valeu, galera. Oi! Oi, gente, tudo bem? Antes de acabar o vídeo, como sou eu, olha, gostaram da oração, né? Não, isso aqui não é uma oração, isso aqui é meus alunos. Manda um beijo para eles. Um beijo. Tchau, amassada, tchau.